Olá pessoal, meu nome é Dimar, sou professor da Ortopedia da Universidade Federal do Paraná e nós estamos com a intenção de fazer alguns tutoriais sobre as funções básicas do Teams, que é uma ferramenta de ensino à distância, que é fornecida para a universidade, por um cadastro que é feito na Microsoft, para a gente usar a versão full dela. Então, imaginando que você seja o professor, você vai ter que começar instalando essa ferramenta, não tem grande segredo, você vai escrever lá Teams, Download. Aí você pode usá-la tanto no dispositivo móvel como para desktop, obviamente que se você for o coordenador da reunião, você vai usar o seu computador, mas para quem for ouvinte pode usar em qualquer tablet ou dispositivo móvel, que vai funcionar muito bem. Baixado o aplicativo, nós vamos para a instalação. Aqui, como eu já sou, eu já usava o aplicativo, ele já puxou meu login direto do computador e já logou, tá? Então, o que vai acontecer com vocês, vou dar um sair aqui, depois eu mostro isso novamente, é que ele vai chegar nessa tela aqui, ó, tá? Então, e aí nessa tela aqui, você vai fazer o seu login. Aí, preste bastante atenção, porque esse login aqui, você pode fazer com o login da sua instituição ou com qualquer e-mail. A diferença é que os logins institucionais, eles dão acesso à versão completa. E se você usar o seu e-mail, qual quer dar uma conta Microsoft, você vai ter a versão free, tá? Se você quiser saber as diferenças, você pode colocar ali, team versus free versus pay, daí. E aí, você vai ter ali uma tabela de diferença para você saber se isso contempla o que você precisa ou não, tá? Pra você saber, pra quem é da instituição aí da universidade e quer saber como você tem acesso a todos os pacotes do Office gratuito, eu deixei um link aí no post do vídeo, aonde eu explico sobre isso, tá? Então, se alguém não sabe isso ainda, pode ir ali que tá tudo bem explicadinho. E agora eu vou logar. Login com e-mail e senha da universidade, né? Ele não pediu a minha senha, porque eu tô no meu computador, então já vai automático, mas você, pelo menos na primeira vez que você for logar, você vai ter que colocar a senha do teu e-mail da universidade, exatamente a mesma senha, tá? Aqui você vai ver que ele entrou e tá em inglês. Eu normalmente gosto de deixar em inglês, porque quando eu vou estudar os tutoriais de como se faz as coisas, os melhores são em inglês, então acaba ficando mais fácil. Mas se você preferir, você vem aqui nessa ferramenta, ó. Manage Teams, ô, perdão, é aqui, ó. Configurações, e aqui tem a parte de linguagem, tá? Então aqui o meu teclado, eu vou mudar, ah, nem tem a opção do meu teclado aqui, que seria o ABNT, enfim. Ou talvez agora, na hora que eu colocar em português, né? Então vamos alterar a língua aqui, né? Vamos colocar aqui para português, vou deixar em português, ficar mais padronizado. Mas enfim, não apareceu o meu teclado. Vamos ficar com o teclado em inglês, de qualquer forma. Salvar e reiniciar. Aqui tem outras funções que você pode dar uma olhada, eu uso o padrão, acho mais fácil. E agora ele tá com a ferramenta em inglês, tá? Vamos voltar aqui para essa tela inicial, tá? Então o que que é muito importante aqui é saber criar as suas equipes, tá? Saber você fazer essa criação dessas equipes é o que vai te dar todo o gerenciamento do próprio programa. Ele é baseado nisso, né? O Teams ou Equipe em português. Aqui vocês estão vendo uma formada, que é uma liga acadêmica, tá? Nós vamos já formar uma outra equipe aqui. Então você vai vir aqui, criar uma equipe, né? Aqui você pode ingressar em equipes ou equipes abertas aqui que pertencem ao grupo da universidade e tal. Nós vamos criar uma equipe aqui. Você pode criar uma classe de aula ou uma equipe que tem o mesmo nível, né? Então aqui ó, por exemplo, administração e desenvolvimento escolar, né? Ou comunidade de aprendizagem ou classe. A diferença é que nessa estrutura aqui você vai ter o professor e mais os alunos. E vai ter estruturas de provas e avaliações e tal. E nessa equipe aqui você não vai ter essas funções, tá? Então nós vamos criar duas equipes. Uma equipe que eu vou criar aqui, que é o departamento de cirurgia. Então como não é uma equipe de alunos, é uma equipe de professores, eu prefiro criar ali naquela ferramenta. Não vai mudar muito, você pode criar em qualquer uma. Quer dizer, quando não for para alunos, você criando um grupo de alunos, depois você pode dar permissão para todos como proprietários. Não vai mudar muito, tá? Mas só para mostrar a diferença aqui. Aqui tem se ela é só para os membros ou se qualquer pessoa pode ingressar. Eu vou colocar aqui que ele é privado, que é só para os membros. Aqui você já pode adicionar algumas pessoas. Eu vou ignorar isso por hora. E está aqui o grupo, o time ou equipe, como você quiser chamar, do departamento de cirurgia. Vamos voltar para todas as equipes, tá? E nós vamos criar mais uma aqui. Vamos criar outra equipe. Agora sim, uma equipe de classe. E eu vou dar o nome aqui dessa equipe de disciplina... Teste. Descrição, eu nunca coloco descrição, mas enfim, a gosto. Não vou adicionar ninguém por hora. Você pode adicionar alunos ou professores, também pode dar essas mudanças depois. E eu vou agora pular essa parte, tá? Então é assim que você cria os seus times, tá? E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós vamos ver como é que nós gerenciamos cada um desses times aqui. E nós vamos fazer o próximo vídeo. E aí E aí